Fala pessoal, tudo bom com vocês gente? Estou de volta, sou o Pedro Luiz, chegando aí muito bem, já mandando aquele abração fortíssimo aí para você, que está sempre aí prestigiando os meus vídeos aí, seja muito bem-vindo, tá bom? Fique à vontade, esse é o canal Caminho Certo, eu trago aí mais um modelo em 3D, olha só gente que charmosa essa casa gente, olha só, perfeita com seus 7 metros de largura, uma casa simples com a cozinha no fundo, tá bom? Para quem prefere cozinha no fundo, a casa ficou muito da hora mesmo, ela tem a sua garagem ali, uma fachada de muro bonita, olha só, que joia gente, perfeita, a casa de laje, tá bom? Tá ali uma ideia de uma laje, olha só, podendo ser feito um telhado caído para frente, outro para o fundo, um telhado quatro lados, tá? Diferenciando aqui também o telhado da garagem também, pode ser diferente, olha que show gente, casa, um espaço no fundo ali para lavanderia, vamos aqui mais uma vez abrir ela aqui, olha. Perfeita casa com os corredores laterais, você que tem um terreno assim, no caso de 10 metros, você centraliza a casa, tá bom? Deixa um espaço na frente aqui, de uns 5 metros de distância do muro até a casa, no fundo você deixa um outro espaço, depende muito do tamanho do seu terreno, tá joia? Então nós temos aqui uma super sala na frente, olha só, duas ventilações laterais para ajudar, corredor central aqui, olha, de 90 a 1 metro, a cozinha aqui no fundo, como eu falei, né? Porque muitos preferem a cozinha no fundo, tá? E é um projetinho maneiro, bem bacana mesmo, olha, paredes alinhadas, tudo certinho, um quarto de casal aqui com banheiro, olha, E aqui nós temos um banheiro social maior um pouquinho, dois quartos lado a lado aqui, olha só, que show. No final do vídeo vai estar esse modelinho aqui, olha, com as medidas ali básicas, tá bom? As medidas, lembrando que é só para você ter uma noção do seu espaço aí, tá joia? Se você observar aqui, olha, a sala, por exemplo, tem 4 metros aqui, olha, por 4,5 aqui. Então nós temos o corredor aqui, pode ser de 90 a 1 metro, tá joia? Os quartos, ó, 3,5 por 3, que é o solteiro, o maior um pouco é 3 por 4, 12 metros, o banheiro 3 por 1,35 e o banheiro social 1,35 por 3 também, tá joia? A cozinha 4 por 4, ó, menor um pouquinho do que a sala, podendo também ser também do mesmo tamanho da sala, para ficar bacaninha. E a casa tem seus 7 metros de largura, só a garagem aqui, um pouquinho, um pouco, que é mais larga, um pouquinho, ela ganha mais 1 metro aqui, olha, para aproveitar. Tá bom? Então ela fica 4 por 4,5, beleza? Casa perfeita, que pode te ajudar e muito, sem falar na cor da casa, olha só. Uma cor bonita por dentro, piso madeirado, tá joia? Eu vou só dar uma entrada no vídeo ali dentro, para a gente só ver, não tem mobília, é um projeto simples, para você estar se inspirando. Agora aproveita aí e se inscreva no canal, se você não se inscreveu ainda, tá? Ative o sininho, tá? Que as notificações, para quando eu postar novo vídeo, você já fica sabendo, tá joia? Eu sou o Pedro, vou ali tomar um suco, volto já já e no próximo vídeo. Eu sou o Pedro, vou ali tomar um suco, volto já e no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.